Olá crianças, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá muito especial Agora sim, nós vamos vacinar o touro lá, vamos vacinar, ó esse aqui, tá alegre Mas primeiro pessoal, vamos tá tirando esse cesto aqui, ó Essa canga, vamos ver como é que nós tira essa canga aqui desse boi Nós vamos ter que soltar esse boi aqui lá no pasto Rapaz, trabalhou pra tirar essa canga dele aqui, ó Trabalhou demais, agora isso aqui nós temos que guardar pessoal Porque é isso aqui que nos ajuda pra fazer ele trabalhar, né Pra botar ele pra trabalhar no nosso, olha Meu, cheguei, tá alegre, ó Meu, caiu de cansado pessoal Os cacabas tão botando os boi pra trabalhar demais nessa fazenda Vai, 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 vai E aí rapaz, como é que tá, tá dando muita abelha Ah, esqueci, ele é surdo, cara Ele tem problemas auditivos, nosso companheiro aqui Foi uma abelha pessoal, que picou perto do ouvido dele Num ataque que deu de abelha Daí ele ficou com esse problema, tá fazendo tratamento Eu espero que ele fique bem O fazenda dele tá dando todo suporte a ele Pra voltar a ser como era antes, né Ele não era surdo, ele ficou surdo Não consegue ouvir direito Mas faz parte da vida, né É o trabalho Trabalho é complicado Ó, o boi tá virado na febre do rato aqui, pessoal É, boi lingeiro Ó Tá alegre, rapaz Ele agora tá solto Viva aí, ó Que coisa maravilhosa Rapaz É, ô, que que esse boi tá tão alegre assim, por quê? Ó o demo Ó o demo Faltava o demo, né Tá alegre demais É, ele tá alegre porque ele foi solto Porque ele tava trabalhando no pesado, né, filho Enquanto tu tava aí só comendo, né Só comendo o quê? Eu fui um boi muito caro Eu não posso tá carregando peso Eu sou reprodutor, rapaz Reprodutor É, filho da peste Viva aí Ah, rapaz Você deixa de ser besta, pá Você vai virar burro de carga o tempo todo Você tem que se impor igual eu, rapaz Vou lhe ensinar a falar pra você parar de trabalhar pra esse boi Ô demo, que negócio é esse, demo? Pega agora tu pelas orelhas É, minha sorte e minha azurinha Que eu vou lhe dar uma dentada Vou dar uma dentada Não, olha Que conversa é essa De fazer a cabeça dos bichos Pra eles não querem trabalhar Já basta você que não trabalha Você só quer somente Tá comendo Tá reclamando E tá botando os boi Um contra o outro aí Eu soube que você tá até querendo Fazer uma rinha com os bezerros, rapaz Que conversa é essa? Você tá querendo botar os bezerrinhos Pra brigar, rapaz Não pode isso Eu já falei pra você que não pode É, eu tava brincando ali Eles tem que aprender a ser macho, rapaz Eles tem que aprender a ser macho Como é que um bezerro é macho Se ele não dá uma brincada aí Umas cabeçadas no forão Olha, não tem jeito não, pessoal Vou deixar esses velhos rãzinhos aqui Isso é ruim Tá querendo botar os bezerrinhos pra brigar, pessoal Já viu um negócio desse Coisa de desmantê-lo mesmo, hein? Olha, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça Quando eu deixei o fazendeiro trazer esse bicho Tem nada não, filho Estefano tá chegando por aí, viu? É, meu irmão, deixa ele vir Aí você já viu o que é desmantê-lo Nessa fazenda Você não viu ainda Tá arrumando essas napa Se coçar Ô, pessoal Não deixe like, não Como é que é, Demi? Você tá ficando doido, hein? Vai na conversa dele não, pessoal Vai na conversa dele não Deixa o like Você que não for inscrito Já se inscreve no canal agora É só dar um cliquezinho lá embaixo No botão inscrever-se Esse boi, ele tá muito safado Eu não tô gostando nada disso Eu vou botar você no Rodei Pra os cabos Contar você de espora aqui e eu dei Ah, pois, bota Pra você ver o que vai tá acontecendo Seu filho, olha Ah, deixa pra lá, pessoal Deixa pra lá Deixa pra lá E aí, Júnior Tudo bem? A Júnior não Precisava que era a Júnior, rapaz A Júnior tava lá do outro lado limpando É o Gilson Ah, bê Pois é, bê Já teve uns pessoal que me chamou de Júnior também O pessoal confunde, né? Mas assim mesmo E vocês estão prontos? Seu Juvan também Pronto pra quem, meu filho? É porque a gente vai Hoje tá vacinando esse marroco velho aí, né? Eita, febre do rato Vamos tá aqui vacinar esse bicho, velho É, a gente vai vacinar, rapaz Então vacinar é ligeiro demais O bicho é Metida braba Mas eu não tenho medo da brabeza dele É, aí, Gilson Gilson, danado O bicho é ruim mesmo Agora, quem tá com a pistola de vacinação lá, Jack? Tu sabe? Não, eu vi o Seture A última vez, Seture Que tava lá, cara Pistola de vacinação Ah, poitão É, Seture Eu tacasse pistola Seture Eu tinha que comprar Era um negócio De uma carroça de boi Não sei como é que era Ah, sim A carroça de boi Ele foi mesmo Realmente Ele foi comprar lá A carroça de boi Isso aqui, pessoal Não fugindo da conversa Vocês vão ter que dar uma arrumada Que isso aqui tá travando, tá? Aquela dobra disso ali de baixo, seu João Bem, bem ali de baixo Da porteira ali, ó Ah Pera aí que desculpou Foi tudo aqui, só Febre do rato Aqui, ó Do jeito que eu tô investindo em equipamento Pra filmar as aventuras de vocês na fazenda Pessoal Vocês tem que arrumar a fazenda Eu não tenho que ficar toda hora aqui arrumando, não Falar com o fazendeiro que O fazendeiro tá muito deslechado Tá? Não tô gostando disso, não É, pai, não Não, minha desculpa Pode deixar que eu vou estar organizando isso aí Né, Jus? É, pai É, nós vamos fazer sim E também, pessoal Vocês dão uma olhada Porque Aquele Aquele touro preto lá O Damon Ele tá demais, viu? Ele tá fazendo os bezerrinhos Brigar Ele tá botando Fazendo uma rinha com os bezerros Vocês vão ter que chegar perto Acompanhar mais Porque vocês sabem, né? Ele é um touro falante E eu soube que Ele andou batendo até no pé de pano, viu? Andou batendo no pé de pano Isso aí é coisa séria Não pode deixar passar, não Nem que a gente tenha que amarrar ele no morão ali Ele disse que Se fechar ele, ele quebra tudo Se amarrar ele, ele corta as cordas Esse tá virado na peste mesmo Não sei não O que é que eu vou fazer com isso Rapaz, olha aí Eu vou dizer um negócio Esse caba só vai se aquietar quando o irmão dele chegar Diz que O irmão dele é falante também Metida falante E Diz que não gosta muito dele, não Aí É mais velho, irmão dele Aí eu quero esse respeito também Mas Sem tanta delonga Vamos tá vacinando esse bicho agora? Ah, não Vamos, vamos, vamos Deixa eu abrir a porta aqui Será que vai ser fácil vacinar esse Boi, rapaz? Vai, 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 vai Oh, 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 oh Olha o bicho querendo atacar o cavalo Sai daí, cuidado Cuidado que essas guampas Dele é muito grande Olha, olha, olha Olha, tá indo Tá indo Exi, Maria Que bicho Olha o tamanho desse peste, rapaz Oxi Ai, meu Deus Vou botar aqui agora Cadê a setoria? Chega a setoria Pra vacinar esse bicho aqui Chega que ela enrede Aí, pessoal A setoria já tá ali A capistolinha pronta Só que esse touro aqui Ele é muito grande, cara Esse daqui é complicado Olha a setoria Cuidado Ah, deu boa Deu boa O bicho tá nervoso agora, hein? Vamos abrir a porteira aqui O bicho tá nervoso Ficou bravo demais Pessoal Pipa aí, ó Deve ter doído Que ele tá ciscando pelo chão Rapaz, será que Não errou A setoria Cara, é frescura desse bicho Fecha a porteira Senão ele vai quebrar tudo Vamos fechar aqui É, daqui a hora Tá saquetando Tá saquetando É, você que não deixou o like Nem se inscreveu Agora é a hora De você deixar o like E se inscrever no canal Pra mais vídeo Pra você não perder Olha como tá o sol Quem tá aí na fazenda O desmantelho tá grande Valeu Forte abraço Meus amigos E aí